A Nação Azul chegou cedo para ver o jogaço Para o Sada Cruzeiro era a chance da revanche Já que em 2010 o SESI já havia levado o título no mesmo Mineirinho E o que se viu em quadra foi um verdadeiro massacre Os guerreiros das quadras celestes atropelaram o SESI São Paulo O primeiro set terminou 21 a 19 A equipe do Sada Cruzeiro jogava um vôlei bonito, eficiente E não demorou muito para fechar o segundo set em 21 a 17 O terceiro set serviu apenas para confirmar a superioridade cruzeirense Placar final, 21 a 18 Placar final, Sada Cruzeiro 3, SESI São Paulo 0 Antes da Superliga, o Sada Cruzeiro já havia conquistado o Campeonato Mineiro A Copa do Brasil e o Campeonato Sul-Americano em 2014 É um time campeão de tudo Impressionante, a torcida é impressionante Jogamos uma partida muito boa A um nível incrível Assim que fico muito feliz Toda esta torcida e todos os cruzeirense mereciam uma vitória E agora o momento máximo do Sada Cruzeiro na Superliga A equipe levanta mais um troféu Que é o do bicampeonato E o melhor em cima do SESI São Paulo Time que ficou com o título na primeira final que o Sada Cruzeiro disputou em 2010 Além do bicampeonato da Superliga, o Sada Cruzeiro levou ainda prêmios individuais Leal foi eleito o melhor atacante Noel Mago William, que mais uma vez lançou moda com o bigodão Foi eleito o melhor levantador da Superliga E o melhor jogador da decisão Conseguiu dar a volta por cima da melhor forma que tinha que ser Um 3x0 bem jogado Muito feliz, obrigado O oposto Wallace foi o maior pontuador de toda a Superliga Fez nada mais nada menos que 374 pontos Na grande final foi o maior pontuador também, ao lado de Felipe Foi equilibrado até o final Fez a diferença, eu acho que hoje no jogo realmente foi um saque O líbero Serginho entrou para a história da Superliga masculina de vôlei Ele é o jogador que mais vezes disputou a final da competição Esta foi a décima primeira E ele saiu com o troféu de campeão pela quinta vez Com o time mineiro, foi o segundo título Dá uns parabéns para a torcida aqui O autão mineirinho, o tempo do vôlei Valeu torcida, é nosso! O autão mineiro, o tempo do vôlei